Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar no nosso modo Carreira Manager, pessoal. E olha só, a DC United conquista a US Open Cup. Eu vou entrar de novo aqui na tela para vocês verem o bufão ali. É uma animação simples, mas uma animação que ficou legal nesse FIFA, né, velho? Parece os caras ali como se fosse uma coletiva, né? Apresentando, ó. Agora está num outro ângulo, o bufão e o zizal ali, o técnico e o goleirão. Os caras mostrando a taça, melhor jogador da competição, Ibrahimovic foi eleito o melhor jogador e foi também o artilheiro do campeonato, velho. Ele fez quatro gols, como eu falei no episódio anterior, o artilheiro geralmente desse tipo de Copa não tem muito gol, porque é uma Copa rápida, né? Ele está aí na artilharia da liga com 20 gols, Fred Monteiro está fungando no cangote ali com 16. E na Copa ele foi com 4, o Dempsey com um gol acabou ficando em segundo ainda com 2 gols. O Ibrahimovic faz aquele lá, né, mano, que ele perdeu, seria 5. E ficaria ainda mais isolado. Eu vou mostrar rapidamente para vocês o calendário. No vídeo de hoje teremos essa partida aqui do New England e mais essas 3 que faltam e assim se encerra a parte do ponto corrido. Esses dois amistosos simularei, né? E aqui nessa parte vai entrar o mata-mata da MLS aqui. São mais amistosos também que eu vou simular, talvez jogue um ou outro aí. Mas sem gravar, provavelmente só para tentar testar o time, né? O time equatoriano que eu já convoquei, né? Está aqui, não mexi em formação, peguei os melhores só. É um time decente, tem velocidade pra caramba. E vamos ver como que a gente joga aí, provavelmente um 4-3-3 como já estou acostumado, né? Bom, vamos jogar com uniforme 1 ou 2. Não, vamos com 2, os caras vão com 2 também. Para tentar não atrapalhar muito. A gente vai ter que usar o time B aqui porque o time A cansou, né, mano? Acabou de ser campeão. Suleimani, goleirão. Eu dei uma mudada no estilo de alguns caras aqui da base, né? Que subiram recentemente. O caso do Suleimani, o caso do Abasa também, né? Smith, esses últimos caras que eu não tinha mexido. Dei uma modificada. Olha só, o parque está com 73, subiu overall também. E o Buffon, mesmo veteraníssimo, 40 anos, o cara estacionou no 87, velho. Como eu falei, nesse FIFA aqui os caras estão perdendo menos overall, né, mano? Não está igual no 17 que o cara despencava, né? Quando dava uma idade alta. Porque você pensa, o Buffon com 40 anos no FIFA 17, acho que teria, sei lá, uns 78 de overall, até menos. Aqui não, não tem essa despencada. Apesar que goleiro geralmente já não cai muito mesmo, né? Mas o próprio Ibra, né? Você vê que ele está aqui. Ele tem uma idade alta também, 37, e está com 84 de overall, né, mano? Então, você vê que o cara não está despencando realmente no FIFA 18 em termos de overall. Beleza? Então vamos lá. Sem mais enrolações. Para cima deles, fora de casa. New England. Brown. Charpou na frente. Lindo toque no outdoor. Já vai para cima, balançou. É só inverter o lance aqui, bola. Amor, a led bateu na trave. Trocou no meio, Brown. Vai para cima. Rabiscou bonito. Se quiser dá para encarar. Passou, bateu para o gol. Camará. Tenta o passe na cara do gol. Está lá, New England. Eu até achei que podia estar impedido. Que passe que descolou o camarão nas costas do Cunningham. Dormiu no ponto. Tentou o Suleimani, mas aí não tem jeito, né, velho? Na cara do goleiro ali fica vendido. Vamos ao Brown. No cruzamento. Ela sobrou. Alan, bateu para o gol. E, rapaz, o outdoor se machucou, hein? Na bola aérea ele subiu de cabeça, deu uma embolada com todo mundo ali. E, pelo jeito, não vai dar para ele não, hein? E no final da temporada, do jeito que está, velho, dependendo do tempo da lesão, não volta mais, cara. Que coisa, rapaz. Vamos colocar quem aqui? Vou colocar o Mau, velho. Vou adiantar o Brown. Colocar ele na esquerda aqui. O Moalete também já cansou, hein, velho? Vamos colocar aqui. O Cooper, que é mais velocista. E o Abasa no lugar do Alan, que também subiu overall. Está com 67, né? Olha, esse foi o lance, olha. Ele subiu de cabeça, teve uma emboladeira doida ali, mano. Não sei se o cara pisou nele. Só sei que ele se machucou, velho. Está aí, fim de parra. Põe a derrota. Jogo horroroso, mano. O time não jogou nada, velho. Não jogou nada. Podia até ter tomado mais. Chutamos algumas boas bolas até de fora da área. Mas não conseguiu, né? Chegar realmente com perigo dentro da área. Armar os jogados que a gente está acostumado. E com isso, perdemos a partida, né? Melhor em campo, 8.2. O camarada também foi bem, 8.0. O cara do passe. Tivemos a baixa aí do outdoor. Vamos ver quanto tempo vai ficar de fora. Olha só, dois meses de fora outdoor. Tudo indica que não volta mais, cara, na temporada. Fratura no cotovelo. Mano, se liga como que está nossa base. Veio mais alguns caras. Eu vou mostrar um deles para vocês. Olha, o Rogerson já estava, né? Está razoável. Estou ainda seguindo com ele. O Wolf está bem razoável. 74 a 94. Espero melhorar esse potencial. Tem 15 anos. Esse que é o meu medo, né? Talvez o cara não ficar, né? Até o final. O Somaili. Ou Somaili. Não sei qual seria a pronúncia correta. Vou subir, mano. Ele está com 89 a 94. Está muito tempo. Quando você treina, ele sobe o overall, mas depende do treinamento. Sozinho ele não está subindo. E já tem 16. Então já vamos promover ele. O Ayasha. Ele ainda está subindo o potencial. Então vou manter mais aqui. O Al Youssef ainda tem 15 anos. Clark também em breve subirá. 80 a 86. Não está sendo treinado. Mas o potencial dele deu uma melhorada. Mano, olha esse cara, velho. Acabou de aparecer. 81 a 94 é o potencial. Ele já chegou assim. Com 61 de overall. Baranik. Mano, muito interessante. Nos atributos não tem nada que chame muita atenção. Ele está balanceado. Mas é um cara que tem um potencial incrível. Com 16 anos. Já apareceu assim. 81 a 94. Temos o Aldo Sari. Que também deu uma bela Duma estacionada. O potencial dele não mexe mais há muito tempo. 84 a 90. Há muito tempo mesmo. E está com 65. Ainda vou manter ele por enquanto na base. O Alturk. Em breve subirá também. Ainda está respondendo bem aos treinamentos. Tentar melhorar esse potencial. Esse Burns acabou de aparecer. Vou tentar algumas coisas com ele. Para ver se melhora. O Aldalherni. Acho que é assim que se fala. Goleirão está respondendo bem aos treinamentos. Está melhorando o potencial também. É uma segunda opção. Esse Almovaled. O potencial caiu um pouco. Estava 83. Foi para 82. Mas ainda é uma boa opção. Espero que dê uma melhorada. Esse Clark. Acho que eu peguei agora também. 74 a 94. O Rabud. Foi para 16 anos. Então. Ele vai seguir. Vamos poder subir ele. O potencial está meio bosta. Estou treinando. Mas está meio osso. Esse Alnasser. Também estou esperando melhorar um pouquinho o potencial para subir. 88 a 94. O Al Mobi. Esse também está muito monstro. Respondendo bem aos treinamentos. E vai subir no potencial. Por enquanto vou manter aí na base. Boateng. Tive a notícia que está voltando. Não sei se já vai ter condição de jogo para essa partida. Mas. Ele está voltando. De contusão. Vamos pegar o time do Columbus Crew. Mais uma vez. Inclusive temos o Altidore machucado. Ele está no banco. Certamente. Dois meses que eu já mostrei para vocês. Vou botar. O Boateng. Por exemplo. O Boateng está voltando. Ele está com o Mandel ali. Próxima partida. Ele já tem condição. Sou Maile. Que eu acabei de subir. Tem 13 de perna ruim. Está bem razoável. 1,78. Mão de esquerda. Destro. É uma boa opção também. Para a seleção. Tem tudo para voar. O potencial dele é muito bom. Diretamente da Arena del Centenario. Transmitiremos mais um jogaço de bola para vocês. Eu sou Thiago Leifert. Estou muito bem acompanhado do meu amigo Caio Ribeiro. Vem lá, camarada. Esticou na direita. Pode pintar o cruzamento nas costas da zaga. Vamos lá, Nag B. Partiu na velocidade. Do jeitão que ligou a rosta. Tem uma avenida desse lado direito. O cruzamento é bom. Quem é que fecha tempo sem defesa do goleiro? Bola por cima. Tentando achar o companheiro. Boa. Vamos. Radar. Dempsey. Que bola. Bradley já escapou. O toque é bom. É no Ibra. Dominou. Bateu para o gol, Stephen. Partiu para cima. Lindo lance. Pode pintar. Bateu, Nag B. Bateu. E está lá dentro. Gol. Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Vamos embora. Puxou bem. Devolveu no menino. Radar tem cruzamento. Vamos. Radar abrigou. Ganhou. Ibra. Dominou. Tentou girar. Bateu. E aí entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida, ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Vamos, Nag B. Puxou. Tocou na frente. Dempsey. Ibra. Boa. A bola do Ibra. Bradley vai partindo em velocidade. Se quiser tem o Dempsey. Carregou demais. O cruzamento. Ibra. Bateu de cabeça e guardou. Gol. O goleiro se desespera. Subiu no andar certo. Meteu a cabeça na bola. Belo gol. Thiago, ele teve liberdade para cabecear e não perdeu a chance. Mais um gol dele. Reforça a marcação no homem. Vamos lá, Bradley. No cruzamento. Quem sobe no travessão? Newton para fora. Está aí, fim de papo. É vitória. Para cima do Columbus Crew. Mais uma vez. Nossa, o mundo tudo descascado do campo ali, velho. Os jogadores estavam contando com isso. Que isso, mano. Está aí, Bradley. Mas quem jogou muito mesmo foi o Ibrahimovic, rapaz. Ibra. Cadabra. Está voando, velho. Artilheiro. Vai se isolando cada vez mais aí. Dempsey já vai sentindo o peso da idade, realmente. Foi o cara que fez o gol no outro jogo, um dos gols do título. Mas ele vai sentindo o peso, cara. Ele já não é mais o mesmo. Vai tentando aí ajudar e tal. Mas a gente, como não força tanto o jogo em velocidade, ele consegue, né, quebrar um galho. Mas se fosse uma liga mais rápida, talvez, né, que precisasse de força física, o Dempsey não conseguiria jogar, não, velho. Vamos lá, pessoal. Time B. Seattle Sounders. Pela frente, Somaili vai atacar, né, vai ser o atacante ali no lugar do Outdoor, que está machucado, como vocês sabem. E vamos lá. De resto, é basicamente o mesmo time. Al Nasser está na zaga, né, para ganhar um pouco mais de rodagem. A base vai começar a partida. Suleimani, um goleirão também que veio da base. Esse time aqui, mano, a grande maioria é da base, cara. Só o Brown, que não é. E o Adams, que foi contratação. Suleimani, Almir Halel, Al Nasser, Cunningham, Williams, Almolet, a Barça, Nathan Brown e Somaili. Tudo da base, velho. É praticamente inteira a base. Vamos embora. Estamos chegando para mais um jogo de bola. Eu sou Thiago Leifert ao meu lado. Tenho meu irmão, meu parceiro, meu padrinho de casamento, Caio Ribeiro. Ah, meu irmão, na expectativa de um grande jogo. Vai para cima, ajeitou. Nathan Brown bateu na trave. Jones, tem cruzamento, aí o perico para fora. Ele tenta ir pelo meio. Boa bola, Adams. A base já chamou no Nathan, fez a finta, Nathan bateu para o gol. Estamos mal. Ganhou. A bola é boa, Adams. Capricha, Adams, para fora. Vai escapando. Que bolão, Adams. E agora, Nathan Brown, para fazer, garoto. E o gol. Para vencer a partida no finalzinho, com requintes de crueldade, Caio. Aqui no FIFA, tudo é possível no fim do jogo, Thiagão. Mas vai ser muito difícil o outro time empatar agora. Falta pouco tempo. Está aí, fim de papo. É vitória para cima do Saunders. 1x0, magrinho. Mas está aí, é três pontos. O Zizal vai seguindo forte na liderança. Ninguém pode alcançar mais. Suleimani, teve uma jogada estranha lá. Não sei se eu coloquei no vídeo para vocês. Aí, uma hora que ele deu uma rebatida para cima. Esquisita, uma bola morta. Mas jogamos bem, no geral, né? Era uma garotada, o Nathan Brown. Ele chutou essa na trave. Mas, no segundo tempo, ele conseguiu botar na rede, velho. Vamos partir da parede, ó. Posse de bola parecida, número de chances criadas, precisão de finalizações. Tudo muito parecido mesmo. Diferença que a gente fez o gol, né? Está aí, Nathan Brown. 8,7. Foi o melhor em campo. Bom, vamos lá, pessoal. Última partida do vídeo. Houston Dynamo pela frente. Time titularíssimo. A gente não vai tirar o pé. Vamos lá. Vamos embora. Fechar essa parte aí da classificação, né? Pontos corridos. E ver o que nos aguarda no mata-mata. Os deuses também se aquecem. Thaís, Lata e Ibrahimovic se preparando para o jogo. É o atual artilheiro dali que se der em golpeira. Ele vai aumentar a conta dele por aqui hoje. Olá, eu sou o Thiago Leifert. E hoje o jogo será transmitido do nosso exclusivo estádio virtual, o Dromo. O Bradley mandou a peória. Newton está por ali. Quem sobe? O cara tirou em cima da linha. Radar bateu para fora. Newton, de cabeça, boa. Bradley, Park. Tocou na frente, Radar, Dempsey. Ibra, rabiscou, bateu para o gol. Vamos, Nag B. Tenta descolar o passe. Radar, tentando botar alguma velocidade. Vamos embora. Soltou no Dempsey. Que bolão no Nag B. É só caprichar, Nag B bateu para o gol. E ela entrou. Gol. Merecidíssimo. O time estava jogando melhor mesmo. O empate não refletiu o que a gente estava vendo em campo. Vamos ver se o panorama do jogo vai mudar com o gol agora. Vamos, Lulinha. Boa bola, hein? Radar. Tocou embaixo. Lulinha. Bela fita. Já vai clareando. O Dempsey vai passando. Ele levou sozinho. Cabe o chute. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. O Ibra está querendo o dele. A bola é boa. Deixou falando. Não é falta. Vamos lá. Ibra vai partir. Na perna direita. Bata daqui. Não. Gol de quem sabe bater na bola. Falta cobrada com categoria. Vai pintar o replay do gol para você. O Ibraimovic é mortal batendo falta dali. Acertou mais uma. O Ibra faz gol de tudo que é jeito. Até de falta. Boa bola, Ibra. Que passe para fazer. Brethlein capricha. Olha lá e é caixa. Gol! Repara que ele olha o posicionamento do goleiro e bate firme na bola, pelo alto. E eles não conseguem acordar do pesadelo. Caio Ribeiro, mais um gol. E esse gol é para fechar o resultado, Tiago. Já estamos no final do jogo. Está aí, fim do Massacre. 4x0 com direito a gol de falta, rapaz. Ibraimovic jogando demais, cara. É a cereja do bolo aí do time, né? É a grande contratação. É o grande cara. Jogando demais, velho. Meteu o golzinho de falta. É o artilheiro do campeonato. Deve se sagrar o artilheiro, né? Nessa reta final aí também. O Fred Monteiro está fazendo muito gol, né? Ele estava com 22 e o Fred Monteiro com 18. É bastante gol. Dos dois, né? Principalmente o Fred Monteiro, né? Dificilmente a gente tem um cara que persegue tanto assim. Mas o Ibra deve ser o artilheiro. Bradley também, vários jogos ele está sendo o melhor em campo. Ele dá uma assistência, faz um golzinho. Alguma coisa ele sempre está deixando a marca dele, velho. 9.4, melhor em campo. Boa, Teng voltando, né? De contusão, o que mais importa também. Já é o segundo jogo dele. E o time vai se preparando forte aí para essa reta final, velho. Bom, pessoal. Para finalizar para vocês aqui, vou mostrar como que está o mata-mata que vai iniciar no próximo vídeo da MLS. A gente está aí, como eu falei, mano. A gente não tem nenhum privilégio de terminar em primeiro aqui. A gente atropelou essa primeira parte. Mas não tem vantagem. Nenhuma. Porque a gente vai ser igual, né? No mata-mata aqui. Não tem vantagem de empate, nem nada do tipo. Talvez uma vantagem de decidir em casa. Que no FIFA não faz diferença, né? Na vida real tem até aquela vantagem do jogo em casa, né? De você jogar o primeiro fora e decidir na sua casa. Mas aqui no FIFA isso não muda em nada. A gente vai pegar o New York City. O Bradley mais uma vez jogador do mês. E, mano, chega nessa artilharia, rapaz. Fred Monteiro vem chegando, mano. Ele está com 20 gols, cara. O Ibra tem 23. O Whitecaps está do outro lado. Foi a melhor campanha da outra conferência, né? A gente só pode se encontrar numa final. E o Fred Monteiro está forte aí, rapaz. 20 gols, mano. E o Dempsey na assistência disparado com 14. O Ibra em segundo. E tem o Marcondes ali do Colorado Rapids. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixem o joinha. Próximo episódio a gente vai seguir nessa reta final aí. E tentar conquistar a MLS pela segunda vez. E depois partir para algum time aí na sequência. Beleza? É isso aí. É nóis. Valeu, falou. Fui.